Daí galera, meu nome é Vinícius H. Neto e esse é o Xadrez Elâmpago E é isso aí, sexta-feira, dia da armadilha na abertura, dia de uma fuleiragemzinha, dia disso aí tudo Vamos lá, aqui ó, espanhola, bird, mais um erro aí nessa abertura aí que ninguém usa Ai, que mentira, que mentira, a galera usa, a galera usa, olha aqui ó, espanhola, né D4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, bird, o cara joga esse cavalo maluco aí ó, pra D4 E aí, cavalo D4, bispo C4, volta aqui, normal os cavalos bispos, os bispos voltam pra C5 E aí, o que que joga? Cavalo por peão, errou! Errou feio, errou rude, tá tudo desenhado aqui pra dar errado Tá, olha aqui ó, esse bispo C4, cavalo aqui, já tudo apontando aqui em F2 aqui E aí, o cara tenta bater lá, mas só que ele tá um tempo atrás, né Tamo com um tempo atrás, e aqui, como é que joga? Aqui, ao invés de cavalo por peão, tinha que ter jogado rock, né É isso aqui que joga, isso aqui deveria ter jogado rock E aí, jogava D6 lá, tudo normal Tá, mas não, mas não, mas não, não é hoje, hoje é dia de fuleiragem Hoje é dia de armadilha na abertura, hoje é dia de brigar com o coleguinha Então, vamos lá, cavalo por peão, errou! Dama G5, duplo! Aqui ó, pep, 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 uéu! Cavalo por F7 Aqui, né, tentar dar um duplo ali, mas não foi dessa vez Dama por G2 aqui, vamos ganhar a torre Torre vai pra F1 Dama por peão, cheque! Aí, aqui, não dá pra botar a dama na frente Por causa do cavalo, volta o bispo E aí, cavalo F3 Mato! Aí, eu já consigo ver as pessoas falando assim Ai, Vinícius! Ninguém erra tanto! Tá bom, então tá bom Então, vamos voltar, as pessoas vão jogar outra coisa Porque o cara erra uma vez, mas ele é muito inteligente Ele não vai jogar cavalo por F7 Ele vai jogar bispo por F7 Chega! E aí, o rei vai pra cá e acabou Aqui ganhou, né? Aqui ganhou, tá perdendo o peão aqui Né? Tamo saindo aqui, vamos ganhar Esse negócio aqui dá pra ganhar Ah, não vai jogar isso aqui Eu sou muito inteligente, eu botei no computador aqui E agora, com duas horas depois do teu vídeo Eu vou comentar aqui que, na verdade, o cara joga F4 F4 Pra defender aqui, ó Defende o cavalo, ataca a dama Olha só que legal aqui Daí, ele toma dama por peão Dama por peão Torre de FD1 Torre F1 Aí, a dama vai e toma o peão lá Toma, agora, checa! Não, de novo Não pode botar a dama na frente por causa do cavalo Rei F2 aqui Não tem problema Ele joga ali no canto Mala bolenta Aí, ó Cavalo F5 Checa! E agora, olha aqui Vamos ver quantas casas sobram aqui pro rei Ah, não sobra nenhuma, né? Ah, vai ter que jogar isso aqui Ah, é? É mesmo? Olha só Bispo por peão E agora, coleguinha? Como é que fica? Como é que fica, querido troll? Nos comentários Hein? Muito amor de vocês aí Ai, ai, ai Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar assim, quietinho Fazendo de conta que não teve comentário E ficamos assim Aí é o seguinte Vamos dar like aí Sentar o dedo nesse like Vamos se inscrever nesse canal maroto aqui Que estamos chegando em 9 mil inscritos, né? Não estamos Mas é bom profetizar Aqui, né? Ai, ai, ai É isso aí, galera Valeu Boa sexta-feira aí Bom final de semana pra todo mundo E vambora Tchau E é isso aí, galera Dúvidas, perguntas e trollagens Aqui embaixo nos comentários Se inscreva pra receber as novidades do canal Que toda segunda-feira tem finais e sextas aberturas Clica aí na sua tela Pra ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago E bom xadrez a todos Falou! E bom xadrez a todos